Chegou a hora, Barretão! Chegou um dos momentos mais emocionantes na carreira desse artista goiano, desse artista revelação da música sertaneja, desse artista que é uma das grandes vozes do mercado sertanejo hoje. E hoje ele está aqui no Barretão, e hoje ele está aqui com os independentes, hoje ele está aqui com a Band FM, para fazer um dos maiores shows sertanejos da atualidade. Senhoras e senhores, chegou a hora. Os independentes de Barretos, a Som Livre, a Efeitos Produções e a Talismã Music, apresentam Cristiano Araújo! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.